O adolescente de 17 anos acabou baleado durante o confronto com a Polícia Militar de Brasilândia do Sul. A situação ocorreu no início da madrugada de domingo, quando as equipes realizavam patrulhamentos. O jovem estava como passageiro deste caminhão Volkswagen com placas de uma arama. O veículo trafegava sentido a Alto Piquiri, nas proximidades do trevo na PR-486. Neste ponto do trecho, um dos pneus estourou e eles pararam. A PM passava pelo local e então ofereceu ajuda. A polícia estava deslocando pela rodovia, retornando à Brasilândia do Sul. Verificou que um caminhão à frente dele estava balançando muito, por estar com peso excessivo. E poucos metros à frente, o eixo traseiro quebrou. Eles estacionaram atrás para ajudar. Quando o motorista visualizou a viatura policial, ele saiu correndo juntamente com o passageiro. O problema é que os dois apresentaram atitudes suspeitas e a polícia desconfiou. A dupla então apreendeu fuga em meio ao mato e ainda tentou atirar contra os policiais com uma arma calibre .32, apreendida pelas equipes. O condutor do caminhão conseguiu fugir, mas o adolescente acabou baleado. Ele foi atendido no Hospital de Brasilândia do Sul e depois foi transferido pelo SAMU ao Hospital de Plantão, em Umarama. Quando eles saíram correndo para o meio de uma plantação, em dado momento a equipe escutou eles disparando em direção à equipe. Aí foi revidada a injusta agressão e posteriormente foi localizado com um deles um revólver. O caminhão tem capacidade para nove animais, mas estava carregado com 13 cabeças de gado. De acordo com a polícia militar, o furto pode ter ocorrido na região entre a Cixateaubriã e Iporã. O adolescente já conta com passagens por roubo e furto. Ele saiu do sense de Cascavel há poucos dias e é suspeito por mais esse crime. Ainda não dá para saber, foi informada a civil e agora as diligências são com eles.